Bom, mas vamos para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, ele que vai trazer as notícias do setor policial que pegou fogo, meu amigo. Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso, pegou fogo, foi movimentado. Vamos começar falando sobre um acidente fatal registrado em Três Lagoas, mas para ser preciso, ontem. A vítima, que sofreu um acidente grave na manhã de domingo, ficou 24 horas internada no Hospital Auxiliadora e veio a óbito ontem pela manhã ali no HA. A vítima, identificada como Maria José Nunes Lima Guedes, que tinha 44 anos, estava indo para o trabalho pela Avenida Ranulfo Marques Leal em uma moto XR300, quando no cruzamento da Ranulfo Marques Leal com a rua Alfredo Justino, ela foi fechada por um carro e acabou sendo arremessada contra o asfalto, sofrendo várias fraturas. Foi socorrida em estado gravíssimo pelo SAMU, foi levada para o Hospital Auxiliadora, aonde ficou internada e foi a óbito na manhã de ontem. No período do almoço, o esposo dela foi até a DEPAC, Telegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência do óbito da esposa. Até então, o boletim era de acidente de trânsito. Segundo o esposo da vítima, contou aos policiais civis, e segundo ele, com a cópia do boletim feito pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, o carro teria fechado a esposa dele e ela teria sido arremessada. Segundo o marido da vítima, não havia o nome do autor do acidente, por conta da PRF ter relatado que o mesmo não estava lá. Para os policiais, ele contou que é de rotina ele ir de manhã no trabalho da esposa, para dar um beijo, desejar um bom dia para ela, tomar um café com ela e depois seguir para o dia de trabalho dele. Ele teria chegado no trabalho da esposa, não teria achado a mulher e teria retornado fazendo o caminho inverso, que é de costume dela. Durante esse trajeto, ele acabou vendo a moto dela no chão, debaixo do carro, a viatura da PRF e várias pessoas em volta. Em conversa com os policiais rodoviários federais, ele não recebeu a informação de que o motorista estaria no local. Para ele, os policiais teriam dito que o condutor, após causar o acidente, teria se evadido do local. Então, seria complicado a identificação desse condutor e que o trabalho teria que ser investigativo pela Polícia Civil. O acidente ficou do domingo até a segunda-feira, passado a vítima agonizando no Hospital Auxiliadora, onde os médicos tentaram reverter o quadro grave dessa mulher, mas, infelizmente, ela não conseguiu vencer essa batalha e foi a óbito após vários traumas toráxicos e crâniano. Agora, o inquérito foi aberto pela Polícia Civil, que vai investigar o caso e tentar ouvir o motorista desse carro, que estava num carro de empresa, numa empresa terceirizada de uma fábrica de papel e celulose, e vai tentar levantar o que aconteceu, o porquê esse nome do motorista não estava no boletim de registro da Polícia Rodoviária Federal e a polícia trabalha tentando localizar imagens de circuito interno do comércio em volta para tentar esclarecer o que de fato aconteceu para que essa mulher fosse fechada, fosse arremessada contra o solo e sofresse vários ferimentos, indo a óbito na emergência do Hospital Auxiliador. Israel. Ô Alfredo, é uma notícia triste para o nosso trânsito, e aqui eu sempre vou lembrar das duas mortes das ciclistas, né, no Paranapungá, envolvendo ali o caminhão de lixo, depois daquela senhora na Ranufo, onde foi fazer a conversão da carreta, não estou querendo questionar a conduta dos motoristas, mas sim das vítimas desse trânsito caótico, desse trânsito perigoso que é aqui em Três Lagoas. Agora, o que me chama a atenção é que este cidadão que estava conduzindo esse veículo no acidente que vitimou essa senhora foi no domingo. Ele estaria trabalhando, já que o carro é de uma empresa que presta serviço para a indústria de celulose, e muito me chama a atenção também, como você mesmo aí questionou, por que o nome dele não estava no boletim de ocorrência, Alfredo? Então, Israel, durante a reportagem, algumas pessoas questionaram esse motivo. Era seis horas da manhã, esse carro estava a serviço ou não? Da onde esse condutor estava vindo? Eu tentei ligar ontem para a empresa proprietária desse carro, que alugou, na verdade, alugou que esse carro é alugado, a empresa que presta serviço para a fábrica de celulose e papel, mas o telefone não foi atendido durante o período da tarde. Uma mulher comentou nas nossas redes sociais que o condutor ficou o tempo todo lá acompanhando a ocorrência, conversando com a polícia, mas ontem eu conversei com o esposo da vítima, conversei com os colaboradores dessa fábrica de papel e celulose que estavam lá registrando o boletim de ocorrência, eles registraram o boletim de ocorrência durante a tarde, eu havia acabado de sair daquela ocorrência do confronto policial, estava lá na DEPAC acompanhando o registro da ocorrência, mas lá não foi dado o nome, foi passado o papel da PRF para os policiais civis para anexar no boletim de ocorrência e quando é assim, como é um inquérito de homicídio, por mais que seja doloso no trânsito, sempre tem ali o nome do autor ou suspeito para que a polícia saiba com quem começar a conversar e levantar as informações. Então, não tem o nome do suspeito, não tem nome de autor e no boletim a vítima deixou claro que para ele, os policiais rodoviários federais haviam dito que após o acidente o motorista do carro havia se evadido. Talvez ele possa ter ficado de lá observando de longe, não se manifestado, mas isso também caracteriza a omissão de socorro. É claro, o motorista, o condutor que se envolve em acidente para escapar de uma investigação de acusação de omissão de socorro, é preciso estar no local, fazer a participação ligando para os órgãos competentes, resgate, polícia, se prontificar para os policiais, identificando, ou se caso ele está sentindo ameaçado, ligar para os policiais militares, rodoviários federais, ou para os socorristas, informando que ele estava envolvido em um acidente e está em tal local por conta de temer pela própria integridade, para que os policiais consigam identificá-lo e não o acusarem de omissão de socorro, como vai acabar sendo caracterizado, já que no campo suspeito não tem o nome dele e a vítima, o esposo da vítima, foi claro, sucinto em colocar que para ele, os policiais rodoviários haviam dito que o motorista após o acidente havia se evadido do local e no documento, na guia passada pela PRF para a vítima, para que ela pudesse entrar com os recursos necessários, não havia ali a identificação do condutor participante desse acidente que resultou na morte dessa mulher, Israel. Legenda Adriana Zanotto